Os flashes, esses são flashes bem simples tá gente, uns flashes assim, para quem quer mexer com o estúdio, flashes inclusive com preço muito bom da Godox SK300 tá, a potência do flash eu estou usando na mínima que é 1.0 tá, eu uso ele como flash, eu deixo ligado a luz de modelar que é essa luz aqui, para poder o foco né, a câmera encontrar o foco mais rápido e ligo o slave que é, que conecta todos os flashes aqui com o rádio, com o meu rádio flash que dispara a luz principal, por meio da luz eles se conectam todos tá ok e essa sombrinha que é uma sombrinha para justamente difundir a luz, a luz forte bate na sombrinha e ela abre essa luz para mim aqui no estúdio tá ok eu vou dar como uma dica extra para você, eu recomendo a todo mundo etiquetar o seu material com o nome, o contato, o telefone, com tudo por quê? Porque você pode correr o risco às vezes de fotografar e esquecer uma peça dessa no local que você for fotografar, às vezes você não fica com ela no meu caso, eu levo para a externa também os flashes, então para evitar que você às vezes esqueça e a pessoa que encontrar não ter como te comunicar, eu recomendo sempre etiquetar tá, com nome, telefone, e-mail, algum contato seu para caso aconteça, e no meu caso já aconteceu esquecer flashes em sessões externas, a pessoa ter como te localizar tá mas essa dica aí para você